Guerras, pandemia, terremotos, fome, doenças, falta de amor. Estamos vendo tudo isso acontecer hoje no mundo de uma forma que nunca vimos antes. São angústias que sempre existiram, mas que nunca aconteceram com a mesma intensidade de agora. Estamos vivendo um grande conflito. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24. O cumprimento das profecias bíblicas é real. E muito mais real é a esperança que temos. A esperança de que todo mal vai acabar. Poderemos viver uma eternidade de alegria e felicidade ao lado de Cristo. E é essa esperança que eu quero te convidar a espalhar no dia 1º de abril, no Impacto Esperança. Nesse dia, adventistas de toda a América do Sul sairão às ruas para distribuir o livro O Grande Conflito, que explica exatamente o que estamos vivendo hoje e ao mesmo tempo nos acalenta com a esperança da volta de Jesus. Junto com o livro, as pessoas também receberão um convite para participarem da Semana Santa, que vai acontecer de 1 a 8 de abril nas igrejas locais e também nos lares. A morte de Jesus na cruz aconteceu para nos salvar e nos trazer esperança. Através de nós, milhões de pessoas serão alcançadas por meio dessa obra. E eu te convido a fazer parte deste movimento aqui no Estado de São Paulo. Ore por isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.